Então, a gente estudou o problema de valor inicial. Temos esses dados. E discutimos na outra aula, contrastamos isso com essa equação. Vemos como é que são as características em que a equação aqui não muda. Para esse caso, vimos que com o mesmo dado, mais adiante, a gente tem indicando que as características vão tender a cruzar. Aqui é X, T, U. X, T, U. Tá? As características agora, aqui, para relembrar rapidinho aqui, D, X, D, T igual a C. Aqui, D, X, D, T igual a U. É a única coisa que mudava nas características. A terceira, que é D, U, D, T, nas duas é zero. O que significa que o valor da solução naquele, que eu falo brincando, trilho, ou muitas vezes fala até fio, como se fosse, se você ouvir eu falar em fio, como se fosse linha de comunicação de informação, propaganda, que eu falo, aquele trilho, aquele valor não muda. Aqui os trilhos, se fosse um trilho de trem, são paralelos. Aqui eles cruzam e tudo mais. Então, qual é o tempo, no momento que isso aqui tiver uma derivada infinita, que ele tiver uma descontinuidade, a solução deixa de existir como solução clássica dessa equação. A gente até em algum momento vai ver o seguinte, que eu acho muito interessante, a gente vê isso também em métodos numéricos para EDPs. E a gente vê isso, porque nem sempre a ordem dos cursos, você vê EDPs antes de métodos numéricos para EDPs, vê métodos numéricos para EDPs antes de EDPs. E, na verdade, eu acho as duas maneiras saudáveis. Se você vê métodos numéricos antes, você deveria ficar com mais vontade de aprender teoria. Se você aprender a teoria antes e você quer fazer matemática aplicada, você deve ficar com muita vontade de aprender resolvendo no computador. Então, a ordem é sempre saudável se fizer o curso direito. E aí, a gente, no curso de métodos numéricos em EDPs, a gente, às vezes, pega essa equação daqui e já coloca um dado inicial com uma descontinuidade. Por exemplo, tem um modelinho que a gente pode pensar que se U for concentração, por exemplo, de um poluente, isso aqui é uma concentração constante, isso é uma alfa inicial, e como é que essa onda de poluente viaja. Ora, essa equação daqui não produz uma descontinuidade. Essa equação daqui produz a descontinuidade e nós vamos saber qual é o tempo em que essa descontinuidade aparece. Se a gente perdeu todas as derivadas da solução. coloca uma gaussiana, por exemplo, que tem infinitas derivadas e no tempo crítico, finito, você não tem mais derivada nenhuma. A solução é descontínua. No entanto, esse modelinho simples faz sentido. Uma onda quadrada, que é alguma informação é zero fora desse intervalo e é constante nesse intervalo. Por exemplo, concentração de um poluente ou qualquer outra aplicação. dá para evoluir, dá para mostrar matematicamente que apesar dessa equação linear não produzir descontinuidade, se você botar a descontinuidade na condição inicial, ela vai viajar apropriadamente e inclusive ao longo de uma característica. A gente vai ver isso. Mas, se a equação, e é o que a gente vai ver agora, hoje, se a equação, nesse caso, que a equação produz uma descontidade, essa descontinuidade não vai viajar sob uma característica. Quer dizer, vai ter uma certa maneira de calcular a velocidade dela que vem também da condição de choque Rankin-Rungunho. Tá? Então, coisas que a gente vai ver e que dá para brincar, que se for método numérico, de repente, dá para brincar com essas coisas todas. Inclusive, no método numérico, de repente, não tem tempo, eu não exploro isso muito, que é métodos numéricos que são desenhados, projetados, especialmente para capturar o choque. Então, shock capturing métodos que são não-oscilatórios e tal. Enfim, a gente comenta isso, mas não há tempo no curso para ver isso tudo. Ok, comentários. Então, vamos lá. Então, a gente viu, na aula passada, que devido a essa aparente pequena diferença, a solução tem o mesmo jeitão, digamos assim, mas a solução de Gorgers é escrita, não é y, é t agora, é escrita assim. Enquanto que a solução aqui, para esse caso, ou para esse caso, era o que confirma, a gente já sabia disso, a gente já sabia disso, mas confirma que aqui a gente tinha uma velocidade de propagação C constante e aqui a gente tem uma velocidade de propagação que depende da onda, é variável. Então, a velocidade de propagação, digamos assim, não-linear. E aí, essa solução daqui é, na verdade, uma representação implícita da solução. Para a nossa leitura, para a nossa intuição, já pensando em aplicação, está ótimo, faz todo sentido, mas o U está dado de forma implícita. Mas, de novo, repito, a aplicação tem, por exemplo, uma onda que viaja com uma velocidade, que é um perfil inicial, mas que viaja com uma velocidade que depende da altura, logo, não é mais uma onda viajante. Não é mais uma onda de translação. Esse modelo linear aqui, a onda viajante é muito simples. A gente vai ver mais adiante, quando a gente fala, por exemplo, se a gente fala de uma onda solitária, ela é uma onda viajante não-linear. Então, a onda solitária é mais sofisticada como onda viajante, tem um equilíbrio muito bom entre a parte burgers, que é a não-linearidade, que quer fazê-la quebrar, e a dispersão, que quer fazer ela formar um rabo com frequências altas caindo para trás. Então, essa daqui não é uma onda viajante. Não é uma onda de translação, porque esse perfil vai se deformar, como a gente viu aqui. Então, vamos lá. Então, vamos ver como é que a gente faz para achar, tem muito blá 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 aqui nas notas, para achar o tempo crítico. Por isso, não pulei nada que eu tivesse esquecido de falar. Acho que não pulei, não. Um pouco blá blá blá, nas aproximações não, acho que não. Então, olha só. Então, vamos investigar quando a derivada, no caso, o de x, derivada no espaço, explode. Ou seja, nesse caso, neste caso, o problema mesmo com o dado inicial suave, no tempo crítico a solução perdeu todas as derivadas. ou seja, se eu escrevi direto, português, escrevendo aqui, vamos investigar quando a derivada explode, certo? Então, neste caso, o problema, mesmo com solução no tempo crítico, esse problema no tempo crítico, pode ver aqui, não, está bom. A solução perdeu todas as derivadas. Você levaria a uma solução que, escrito um pouco melhor, o problema é levaria a uma solução que perdeu todas as derivadas. Vamos deixar assim. Então, você começa com vários derivados até aqui infinitas e no tempo crítico não tem mais nenhum. Então, a conta é simples. Vamos calcular o u de x, que é u' ds dx. Lembra que isso aqui era s e isso aqui, na verdade, escrevi no lugar errado. também era s. Quando a gente vai resolvendo, porque h de u como f de s não varia. Certo? Ou seja, o dado inicial que estava aqui, que era o f de s, esse valor daqui se manteve constante aqui. Esse valor aqui se manteve constante aqui e por aí vai. Por aí vai. então fazendo nessa conta aqui, tem nas notas e eu não vou fazer todos os passos, que é simples. Então, isso aqui vai ser 1 menos u de x. Ah, tá, eu botei y porque eu escrevi como y, então aqui seria t. Tá? F, aqui é f, não é h, claro, é obrigado. aqui é f nesse caso, aqui nas notas eu botei h e estava com isso, obrigado. Tá? E aí daqui, só mais um pontinho, né, faço as contas e a gente vai chegar nisso aqui, é simples. Então é f, já escrevi h de novo. Deixa eu copiar aqui o resultado. Então, fazendo as contas a gente chega a isso aqui, e o que que a gente conclui? A gente conclui que a pergunta é então, qual é o tempo crítico de maneira que o denominador seja igual a zero? Essa é a pergunta. Tá? E aí, como o tempo crítico para o denominador ser zero, a gente quer que na verdade aqui seja um menos alguma coisa? Tá? Eu nem vou escrever, só vou falar. Como eu quero que isso aqui seja um menos alguma coisa, né, e o tempo, em princípio, né, a gente está contando tempo positivo para frente, isso já dá uma deixa para a gente, que é uma boa, também, que a gente sabe que a gente vai ter choques, e depois já vai verificar a figura. quando a derivada estão nas regiões onde a derivada é negativa, certo? Então, você vê que justamente quando a onda, se eu tiver um perfil inicial que só cresce, agora que a gente viu, isso tudo é intuitivo, porque olha só, se eu tiver um perfil inicial que só cresce, tá? Então, aqui dando uma discretizada, isso aqui é X e isso aqui é U, nem vou desenhar o T, é muito intuitivo, agora, quando eu acredito, que se eu tiver esse perfil inicial assim, eu não formo um choque se ele crescer sempre. Por quê? Porque esse cara anda mais rápido que esse cara que anda mais rápido que esse cara que anda mais rápido que esse cara que esse cara. Então, ninguém atropela ninguém, só, né? Então, muitas vezes, em problemas ligados a gases e tal, é como se fosse uma rarefação, as coisas estão se separando, né? Agora, se eu tiver uma região onde for localmente, localmente decrescente, essa parte anda mais rápido que essa que anda mais rápido que essa, vai haver um atropelo. E aí, quer dizer, tudo isso usando linguagem coloquial, informal, o atropelo que faz com que o perfil vai ficando mais íngreme e mais íngreme até que eventualmente em algum lugar você perde a derivada, tá? Então, daqui a gente tem que o tempo crítico, qual é o tempo crítico? O tempo que vai ser menos 1 sobre F' de um S0, onde esse aqui, esse aqui, o... acho que escrevi errado a nota. Não, não, eu sei, eu tenho as notas. Um minutinho, eu estou com as notas aqui. É simplesmente, eu tenho o tempo crítico, vai ser o primeiro instante onde isso acontece então eu escrevi aqui mínimo, mas acho que está errado porque eu estava pensando sobre isso então, aonde a derivada for maior do ponto da derivada máxima esse tempo vai ser mínimo, vai ser o primeiro tempo onde há um atropelo e tem a ver também com a derivada máxima, essa altura máxima andando rápido então, esse é o primeiro tempo e aquela história, primeiro tempo crítico primeiro tempo onde isso acontecer acabou a solução clássica que não tem mais derivada então, esse é o tempo crítico ok, então então, a partir daqui vou botar aqui esse comentário a partir de T igual a tempo crítico a solução clássica deixa de existir e o curso isso aqui a gente não explora muito aqui nesse curso vou falar um pouquinho mas no curso de EDP principalmente num curso de EDP mais especializado eu não sei se no curso o Hugo já fez o curso de Teoria Linear já? o curso de Teoria Linear acho que é muita coisa não é nada de funcional verificando derivadas e tal mas não se fala muito de choques faz? não, né? eu diria que não então, na verdade, é num curso quando o Dan ou alguém mas principalmente o Dan dá um curso de leis de conservação muitas vezes ele dá isso de leitura porque o público é menor mas o curso de leis de conservação com aplicação muitas vezes em esclamentos e meios porosos e tudo mais aí aparece todo um estudo e tem livros até dedicados só a isso a estudo de choques e solução fraca no sentido de choque em análise funcional e tal se faz soluções fracas também não sei se no curso de Teoria Linear mas se fala de soluções tipo medida e coisa assim faz ou não? é, ou seja, fracas sem estrutura sem regularidade se fala disso, né? então tá então quem faz o curso de Teoria Linear vai ver no contexto de análise funcional no contexto de coisas via integrais soluções sem estrutura fraca diga é, as equações são lineares mas aí você bota um dado imagina, enfim você estuda a estrutura a partir de certas condições muitas vezes as condições impostas assim tecnicamente para ver qual é o impacto já choques que é particular isso aí e as condições de lax e várias outras coisas já já estudado mais a gente não vai ver tanto que nesse curso vai ver justamente isso num curso quando é um curso de lei de conservação dado pelo Dan talvez o Hermano que também estuda isso fale um pouquinho quando ele vê ADPs não sei então vamos lá então tá eu vou falar das pinceladasinhas em algumas coisas soluções fracas então tem maneiras de ver isso a gente vai ver alguns exercícios e não é não vai ser com o rigor e o aprofundamento que se faz soluções fracas nem da maneira que o Dan faz para a lei de conservação nem um pouco de estudo de soluções sem estrutura no caso de análise funcional mas esse caso aqui é um caso simples e eu acho que é importante então vamos ver maneiras de definir observações sobre soluções fracas então soluções fracas é você vai estar sempre olhando uma solução fraca ou seja uma solução que uma derivada que uma derivada explode ou seja derivada infinita porque ficou íngreme demais você não consegue não faz muito sentido você até pode fazer sentido da derivada vai ser uma delta de dira que por aí vai uma função generalizada mas melhor do que derivar um salto muitas vezes é colocar ele dentro de uma integral integrar coisas descontínas é muito melhor do que derivar coisas descontínas então soluções fracas vem em diversos sabores e vem sob a forma de uma integral então essa maneira que eu vou apresentar agora tem muitas vezes um apelo inclusive físico como eu vou comentar então vamos lá então considere vai ser abstrato mas depois a gente vai por exemplo pode exemplificar isso por causa de burgers e é facílimo com um comentário que eu tenho que fazer importante então considere uma EDP na forma divergente então o princípio disso aqui é puramente abstrato porque eu não estou dizendo de onde vem isso aqui tá certo então eu tenho esse RU e esse SU que eu não estou dizendo quem é é abstrato e é na forma divergente primeiro derivado em X depois em Y a gente só trocou aqui porque depois a gente pode pensar em Y como sendo o tempo já é um pouquinho de propósito então temos que R comecei com S então S' de U não, não era R mesmo R' de U Y mais S' de UX é igual a zero tá nada demais só fiz a regra da cadeia ali ok agora veja bem se se S' S' de U foi igual a U R' linha de U isso aqui então S' por acaso isso aqui nos dá burgos se eu botar aqui R' de U eu cancelo R' certo pensa em Y como tempo vai ficar U de T mais U UX igual a zero tá ok então coisa solta se isso for o caso né desse campo dessa forma divergente foi dessa maneira a gente pode ver também eu vou comentar isso depois que chegar pra equação de Burgers não tem dessa forma assim de campo divergente não tem a forma única porque por exemplo eu podia multiplicar isso aqui por um certo valor que eu cancelo e enfim eu vou depois dar exemplo pra vocês e isso teria um impacto no resultado que eu vou falar de antes então eu tô só levantando uma anteninha mas não tô explicando direito porque fica mais bem explicado depois agora vamos fazer o seguinte tá então só um exemplo Burgers tá aqui eu botei as notas Burgers a gente pode pensar disso aqui tá ou se quiser pensar na forma divergente ao contrário seria ou se quiser aqui foi x aqui foi y a gente troca assim tá esses aí são os r use os s use e tudo mais tá agora e depois faço então vamos fazer o seguinte então note desculpa note que a forma divergente da EDP nos leva a uma lei de conservação ou talvez mais apropriado como vocês vão ver eu vou dizer porque eu tô chamando isso aqui um balanço tá então por exemplo num problema se u for massa e tudo mais a gente num problema de aplicação a gente diz isso é uma lei de conservação de massa tá massa de um fluido alguma coisa assim e aí talvez muitas vezes mais apropriado e eu já vou discutir isso porque eu ia falar isso é um balanço de massa tá então por quê deixa eu fazer a conta que vai ficar muito simples caso seguinte se eu integrar dos dois lados eu tenho isso aqui tá então o que que eu integrei dos dois lados daqui ó pega isso aqui pega isso aqui e integra dos dois lados em x tá vamos pensar que a gente tá na reta toda quer dizer uma integra em x de um a até um b arbitrário tá então se eu integro de um a até um b arbitrário e e e e passando a derivada do y pra fora isso aqui é uma derivada agora total porque isso aqui é um objeto que depende só de y que tá integrado em x isso aqui era uma derivada em x então fica avaliado nos extremos e aqui está o que a gente chama de um balanço por quê porque eu posso chamar de essa parte daqui sem a palavra massa significar massa no sentido de fluidos que nem probabilidade a gente fala probabilidade é uma medida com massa total igual a 1 certo então integral ou total igual a 1 então se eu chamar isso aqui de a massa total de massa total desse objeto r de u no intervalo a b tá pra burgers vai ser integral de u e aí se u for densidade de um gás de um fluido é massa total mesmo tá mas aqui tá abstrato então se isso aqui for a massa total desse objeto r de u no intervalo a b tá você vê que isso aqui é uma lei de balanço dizendo que a massa total e vamos deixa eu de novo usar y como tempo só como uma forma de comunicar que tá abstrato tá mas vamos usar como tempo eu tô dizendo que a variação no tempo eu vou ler em português a variação no tempo da massa total desse objeto no intervalo a b varia ou seja essa massa total varia no tempo dependendo do fluxo na fronteira onde esse objeto s é a regra uma regra louca abstrata de fluxo na fronteira tá certo tá então isso aqui é uma espécie de fluxo na fronteira se se em algum problema o s ou o u se a gente tiver hipótese em algum problema para que a gente possa botar o a e o b distante o suficiente de maneira que não tenha nada lá longe ou seja que esse termo seja zero certo que o s se o s tivesse suporte compacto ou decair muito rápido enfim se ele for zero lá longe ou o u for zero lá longe e isso aqui for zero então isso aqui é uma conservação é uma lei de conservação então deixa eu escrever talvez aqui para a gente ficar no mesmo quadro até por vídeo também no caso de fluxo igual a zero por várias razões está como eu falando não tem nada acontecendo é suporte compacto sabe o que o s né isso aqui é uma lei de conservação esse objeto aqui que eu não sei o que ele é fisicamente nesse caso nesse intervalo a b ele se conserva é invariante no tempo tá claro tá então é é é é isso que queremos dizer agora que eu reparei até em matemática sabe a gente tem muito canhotos e aqui a probabilidade está altíssima né vocês dois você e Hugo canhotos e coitados sofrem também porque as cadeiras não são adequadas né não tem nenhuma tem algumas eu sei que tem algumas cadeiras não tem não enfim então tem que acabar escrevendo escrevendo torto tem uma ali né ali atrás depois tem uma também aquela a última da esquina vocês podem puxar é mais baixo enfim então vamos lá tá claro então então é a lei de conservação tá então está sendo balançado então e como eu falei a fórmula a forma integral a forma integral de uma equação diferencial tá isso aqui é basicamente equivalente a isso aqui porque eu só isso aqui né eu só integrei mas essa fórmula aqui é mais adequada para lidar com descontinuidade porque é muito melhor integrar uma descontinuidade do que derivar uma descontinuidade meio que óbvio agora como eu vou repetir de novo que eu disse que aqui eu podia multiplicar os dois lados por alguma coisa e tal em geral é é bom se usar uma fórmula forma integral que é fisicamente realista digamos assim pelo que a gente vai ver agora se você sair multiplicando termos e tomar cuidado você vai calcular a velocidade da descontinuidade de forma errada tá vamos ver isso então depois eu vou comentar isso para burgers então vamos ver o seguinte então vamos pensar aqui como se fosse um problema na nota eu não chamei de problema vou chamar de um problema que eu vou ler para vocês agora como se fosse um problema e vou dizer o seguinte suponha ou suponhamos que o salto ou seja que vai chamar de choque em U descreva uma trajetória dada por x igual a xi y tá então pensa que y é tempo x y é tempo e no certo momento tem um salto formou um salto e essa aqui é a trajetória x igual a xi de y tá pode ser uma característica ou não não sabemos tá bom a gente vai ver até que em problemas lineares se a gente botar uma descontinuagem vai para uma característica a gente vai mostrar isso mas aqui não tá e aí vamos fazer o seguinte ok então chamemos a solução a esquerda e a direita do choque de A menos e o mais também que aqui assim é o menos a mais a direita e a esquerda a esquerda e a direita do choque então vamos então fazer o seguinte então pela forma integral vamos calcular a velocidade do choque ou seja dxi dt tá onde xi está entre nossos extremos do intervalo então no estudo a gente tem esse intervalo onde está aqui a nossa lei de balanço a gente vai usar a lei de balanço a gente vai usar isso aqui para calcular a velocidade do choque e a gente está supondo nada de mais que vamos estudar enquanto o choque estiver dentro desse intervalo AB sem problema nenhuma limitação para a gente tentar tirar uma equação tá claro? tem seu problema então o que que a gente faz? vocês sabem o que que a gente faz? vocês já viram isso na vida antes? talvez você já tenha visto isso não ou não influde talvez então o que que a gente faz? bem como a gente tem integrais e a gente pode lidar com saltos vamos meio que integrar até o salto guarda isso numa integral integra até depois a parte do salto e a gente vai calcular a velocidade então vamos ver como a gente faz isso melhor escrever do que ficar falando palavras então a gente tem o seguinte vamos jogar tudo para o mesmo lado tá? então até agora eu só estou copiando aquela forma que está ali do outro quadro fazendo apenas essa pequena mudança de notação que vocês estão vendo exatamente aqui nesse momento que eu estou escrevendo aqui nada demais se me descrever a integral de A até o choque e do choque até B ora isso aqui é igual a SU de BY menos S de AY mais agora entra um cuidado que a gente tem que ter que é tipo regra de Leibniz para integrais eu tenho que tomar agora a derivada em Y de uma integral que depende de Y aqui dentro no U mais o limite superior e no outro caso o limite inferior também depende de Y então a gente tem que usar a regra que a gente aprende em cálculo para isso quando vai derivar uma integral que depende de X pelo limite superior e também dentro então fazendo isso a gente tem o seguinte vou copiar aqui o resultado para não errar em sinal que a gente tem que usar Tá certo? Agora, a gente vai poder fazer uma limpeza, eu vou soltar um pouquinho, talvez isso tá nas notas, aí vocês têm acesso, enfim, eu vou fazer uma limpeza, vou por lá, talvez só uma linha para dar o resultado, para não ficar escrevendo demais, mas só indicar aqui que a gente vai perceber. A gente vai perceber o seguinte, esses carinhas daqui, esses termos daqui. Agora, eu posso melhorar a minha vida com eles, porque como eu estou integrando em x, eu uso a equação e troco r de y por s de x. Olha para cá, para o outro quadro, que vem da equação. Certo? A equação original na forma divergente era isso. Então, isso aqui é igual a menos um s de x. E aí, eu vou integrar isso aqui, eu integro isso, porque s realmente está pronto para integrar, né? Teorema do cálculo, então vai ser o s em a, s na beirada do choque, do lado de cá, do lado de lá, tá? E aí, e aí, a gente fica com o seguinte resultado. Então, eu vou pular uma linha que vocês verificam, vou contar para o problema das notas, é muito simples, a gente vai ficar com o seguinte, a gente vai ficar aqui, menos d y dt r u mais menos r u menos, menos s u y mais s u mais é zero. Tá? Então, olha só. Só pulou o que estava cortado. É, pulei as minhas coisas que estão cortadas. Então, olha só, esse cara daqui é meio que esses carinhas daqui, esses s mais, s menos vem daqui, e esse s a e s b morrem com esse s a e esse s b daqui. Tá? Conta simples. E aí, daqui, a gente obtém que d xi dy é igual a essa condição de Rankine-Rugonio. Rankine-Rugonio que diz que a velocidade do choque... A velocidade do choque é essa daqui, tá? E essa velocidade, ela, vocês podem checar para Burgers. Então, por exemplo... E a gente vai ver que também, em algum momento eu acho que vou dar uma análise para vocês, que se vocês manipularem Burgers, pega a equação de Burgers, que na forma diferencial dá para meio que ficar multiplicando por U, mudando a função de fluxo e a outra, tá? Você vai acabar mudando a velocidade do choque. Tá? E o cuidado que tem que ter, então, é o seguinte, que se você fizer a macaquice de multiplicar termos de maneira que a equação de Burgers não mude, ela não muda, matematicamente falando, porque tem um termo que cai fora, tem uma potência de U que cai fora, a versão diferencial dela não muda, mas quando a gente for para essa versão integral, a velocidade do choque muda. Então, para você saber qual é a velocidade do choque correta, você deve usar a versão, saber que versão integral é a que é fisicamente correta. E não uma que se está multiplicando, tem que ter que tomar cuidado com isso. Tá? Eu vou dar, acho que na lista, quando chegar a hora da lista, eu vou dar esse exemplozinho para vocês verificarem. Ok, então ótimo, tem ainda o quê? Uma meia, 40 minutos para a gente começar o próximo ponto que eu queria falar, que é importante e eu acho bastante interessante, inclusive para ganhar intuição, a gente vai ver, a gente vai usar isso depois, que agora a gente vai olhar para equações não lineares. Então, vamos passar de quase linear para não linear. Tá? Então, o que a gente vai estudar agora é o caso geral de uma EDP de primeira ordem a duas variáveis. Então, deixa eu contrastar uma coisinha para vocês, ó. Essa daqui é a nossa equação quase linear de primeira ordem. Tá bom? Então, primeira ordem e quase linear, porque agora vai aparecer a equação não linear. Então, essa aqui, deixa eu botar aqui para ficar organizadinho. Quase linear. E agora eu vou escrever de forma implícita essa equação da equação não linear. E a gente vê a diferença, como eu havia anunciado. Essa daqui é quase linear, porque ela é linear nos termos de derivada mais alta. Essa aqui vale tudo. Ela pode ser, inclusive, a gente vai ver um exemplo aí conal, onde ela é quadrática nos termos de derivada mais alta. Logo, ela é de primeira ordem, duas variáveis e o resto vale tudo. Temos não linearidade. Beleza? Tá? Ok. Essa daqui estudamos de forma geométrica. Qual era a nossa forma geométrica? A gente tinha um produto interno ABC A forma geométrica era o produto interno ABC escalar o x o y menos 1 que basicamente é isso aqui. Bem que você tiver um s o x y menos z identicamente nulo. Essa superfície, que é a superfície integral. Qual é a normal dessa superfície integral? É isso aqui. Certo? Gradiente. e estudamos de forma geométrica isso aqui. Agora vem a pergunta que eu vou tentar fazer ficar o mais atraente possível. Espero que eu consiga para vocês. Eu escrevo isso aqui e aí falo vamos usar o que a gente aprendeu no caso superior e fazer uma construção geométrica das características desse bicho aqui. Por onde que a gente começa? Está clara a pergunta? Tá? Aqui já está geométricamente na nossa cara e a gente não esquece. aqui eu vou fazer um raciocínio geométrico parecido mas eu largo essa equação aqui essa DP nessa forma implícita que é esse bolo aqui igual a zero e como é que eu puxo deixa eu limpar aqui meu óculos porque eu meti a mão no giz e borrei um pouquinho assim vocês pensam um pouquinho e como é que eu extraio e eu acho isso muito divertido até porque enfim tem alguns livros que falam sobre isso nem todos falam a gente vai aprender cones de monstro mas assim a motivação eu acho uma coisa eu acho bonita em termos de DP bonita e que vocês vão ver da intuição e enfim e a gente vai acabar vendo problemas aplicados com isso aqui também já viu o Burgess a gente vai ver a equação iconal que está ligada a ondas inclusive lineares mas aquelas coisas de ondas em meios meios estratificados feito aquele problema de óleo e tal eu vou acabar mostrando para vocês então como é que eu tiro daqui uma análise uma construção análise é melhor não falar uma construção geométrica das características para esse problema não necessariamente a U vai ser constante depende do problema não necessariamente a U vai ser constante a U vai ser constante por exemplo Burgess e tal e tal então talvez não tenha entendido bem você U então veja bem eu tenho que tirar uma equação eu prometo para vocês não vai ser hoje vai ser na próxima aula eu acho talvez a gente comece hoje mas eu prometo para vocês que a gente vai a partir do momento entender como tirar daqui começar a tirar daqui aqui as características eram DX DX DT ou DX DT DY DT DZ DT Note o seguinte vamos lá vamos começar uma coisa que eu acho que talvez seja a gente vai ter pensando ainda a gente está em 3D a gente ainda está em 3D então o que o Hugo está falando talvez eu não tenha entendido muito bem o próprio Hugo não tenha expressado 100% mas talvez sim isso aqui está valendo certo? você falou constante a gente ainda tem a superfície integral a cara da superfície integral da solução ainda é essa a gente está em 3 dimensões isso aqui é igual a Z porque não tem problema certo? e essa figura ainda vale tá? o problema de Cauchy ainda vale mas nem vou me preocupar com isso por enquanto mas agora eu tenho que escrever as equações características movidas pela geometria do problema tá? aí como muita coisa em matemática muita coisa a notação já vai levando a gente tá? a gente vai fazer o seguinte aqui ó vou começar por isso daqui então deixa eu fazer um pouquinho diferente eu vou escrever o seguinte ó P Q onde P é simplesmente o de X e Q é U de Y nada de mais tá? mas então eu vou pensar que a minha normal a superfície integral é PQ menos 1 que é independência aqui igual a 0 certo? então eu tenho agora aqui ó em qualquer lugar aqui da minha superfície eu tenho essa normal que é vou chamar aqui de N e tá aqui N que é a definição do gradiente do gradiente beleza? tá? então vamos lá aí vocês vão ver como é que só com notação a história vocês mesmos já vão ficando à vontade porque é à vontade então agora eu boto isso aqui só mudei a notação e vou mudar o português agora a minha é DP então deixa eu mudar isso aqui também estamos confortáveis então na hora que eu faço isso e eu tô querendo invocar um olhar geométrico eu olho pra minha é DP como uma relação entre a superfície integral e a sua normal certo? por onde eu consegui olhar isso e aí a pergunta é vamos começar a trabalhar com isso com esses conceitos então deixa eu escrever aqui então o que eu acabei de falar eu vou escrever aqui pra vocês e pra quem tá assistindo em vídeo então a DP acima pode ser interpretada como uma relação entre o ponto P que eu vou chamar um ponto genérico XYZ na superfície integral e sua normal PQ menos 1 igual a N tá então esse aqui é o ponto P tá então temos uma relação não linear complicada vamos ver entre o ponto P e a normal então uma outra maneira também que a gente pode pensar é o seguinte fazer um desenho maior aqui aqui tá o meu ponto P e a gente pode associar então já que a gente tem uma normal aqui a gente pode associar aqui um plano tangente nada de mais cuja normal daqui daqui a gente tem a equação do plano tangente que é esse plano tangente aqui Z menos Z0 agora se eu botar esse ponto chamar esse ponto como P0 vai ser Z menos Z0 é igual a P esse é o plano tangente com o normal N PQ menos 1 agora meio que já tá começando a ficar no bolso o nosso assim tá ficando tranquilo natural o nosso olhar geométrico pra essa EDP certo? e aí a gente diz o seguinte esse é o plano tangente tal que então o problema que a gente tem que começar a resolver localmente é o seguinte tal que F X0 Y0 Z0 P Q seja igual a 0 tá? então é meio que eu tô meio que avaliando já que esse ponto aqui tá sobre a superfície integral eu esse ponto tá sobre a solução da EDP eu avalio a EDP nesse ponto me dá isso aqui tá bom? mas agora deixa eu ver o seguinte vamos agora supor o seguinte vamos dizer que daqui eu consiga resolver isso tá? note que agora então tá deixa eu explicar a gente note que agora nesse ponto então é localmente pra gente começar a entender a geometria por trás e uma coisa que vai caracterizar a grande diferença geometricamente falando entre esse cara e esse cara a gente vai começar a ver isso tá? do quase linear pro não linear o que que vai acontecer de diferente vai acontecer uma coisa diferente nas características mas que começa aqui a história pensando isso aqui agora só como uma equação já que eu avaliei nesse ponto na superfície integral então eu já já aprendi essa relação no ponto x0, y0, z0 tá sob a superfície integral e por enquanto eu ainda não sei quem é p e quem são q viáveis pra essa relação daqui certo? eu não sei então isso aqui é como se fosse quase que um parâmetro e agora eu posso pensar isso aqui como uma equação não linear entre p e q isso aqui é uma dependência implícita entre p e q certo? naquele ponto específico mas pensa aqui como um parâmetro então se eu conseguir resolver isso aqui vamos pensar que eu posso eu posso que resolvendo isso aqui eu posso escrever isso aqui e o p passa a ser o nosso grau de liberdade ou parâmetro sei lá o que como é que eu vou chamar local certo? sem mais informação sem mais informação se eu conseguir resolver essa equação não linear aqui algébrica entre p e q eu vou ter uma expressão eu vou dar pra gente ver um exemplo eu vou ter uma expressão de p em termos de não, de q em termos de p mas se eu não tem mais informação eu preciso e a gente já vê que é necessário depois eu preciso de uma informação em p pra poder saber quem é q tá? mas por enquanto como não tem essa informação eu vou conviver com essa relação qp tá? e agora olha só beleza o tempo não, o tempo tá indo bem dá pra ir pro outro quadro deixa eu talvez ir lá pro outro quadro que vai ficar não, deixa eu ficar aqui porque depois eu vou lá pro outro quadro agora olha só se eu tenho agora uma família agora eu tenho uma família vou escrever aqui ó eu tenho uma família n de p qp menos 1 olha só eu tenho uma família de normais candidatas a planos tangentes da minha superfície integral eu quero resolver o problema eu quero saber quem é a superfície integral então eu tenho aqui uma família de normais compatíveis com o problema do qual eu não sei ainda quem é a normal porque senão eu já saberia localmente qual o plano tangente da minha superfície integral tá então olha só vou tentar fazer com esse papel daqui um desenhozinho um pouco o que o desenho tá dizendo o que isso aqui tá dizendo então prende esse plano prende esse plano tangente pega esse plano tangente e olha só pra essa parte aqui ó sombreada tá porque o outro lado vai ser vai ser uma continuação dele tá então se tiver um plano tangente nesse ponto aqui esse lado é só a continuação então eu vou imaginar que eu tô só olhando pra esse lado aqui do plano tangente tá olha só o que isso aqui tá dizendo o meu dedo é o ponto P tá e conforme eu vario o P desculpa tem Pzinho e Pzão tá então deixa eu falar melhor vou repetir o meu dedo é o ponto P0 aí não tem dúvida é o Pzão 0 tá é o ponto conforme eu vario o Pzinho eu tô mudando a normal eu tenho uma família meu dedo aqui é normal eu tenho uma família de normais logo é a mesma coisa de que eu tá escolhendo uma família de planos todos candidatos a serem tangentes mas todos grampeados presos no ponto P0 aqui tá esses planos todos a envoltória deles vai formar aqui um cone tá o cone não necessariamente precisa ter não é um cone circular não necessariamente vai depender do problema tá mas de novo só pra gente ver o problema em princípio em teoria se a gente tem mais informação aqui agora se eu pegar esse meu plano e ficar movendo pra todas as possíveis normais dele como ele tá preso aqui olha vai pra lá ora vai pra cá ora vai pra cá ora vai pra cá se eu pegar a envoltória de todas as da superfície que ele é tangente a tudo forma um cone certo eu tenho eu tenho esse plano tangente aqui embaixo verde depois vou ter um plano tangente aqui e por aí vai tá ou seja um é que tá por baixo depois eu tenho outro plano que tá por cima depois eu tenho outro plano que tá do lado tá isso forma um cone que a seção transversal do cone ele não é circular depende do problema a gente vai ver até um problema onde ele é circular que é o caso da iconal mas aqui no geral ele pode ser um cone louco suave mas louco que é suave porque tem então pressupondo que aqui tem uma dependência contínua então a gente vai ver já vou meio que preparar a cabeça porque eu não sei se tem tempo hoje pra ver tudo que esse cone dessas dessa família de direções tangentes é que vai me dar um sistema de características com mais graus de liberdade do que a anterior a anterior a gente tinha só uma curva característica aqui a gente vai ter tem mais possibilidades então esse cone daqui se chama cone de monge tá e esse perdão e o cone de monge é justamente uma manifestação digamos assim clara entre a diferença geométrica entre não linear e quase linear meio que se a gente conseguisse botar um parâmetro aqui e ir fazendo ele virar do linear do quase linear pro linear é como se esse cone fosse fechando 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 e aí vira uma direção única que é a nossa característica então é como se fosse um guarda-chuvinha mas é que não é bem assim também que quanto mais não linear é mais aberto não é bem assim enfim tá não é bem assim mas um pouco uma tá uma 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 ilustração um pouco solta pra pra mostrar aqui aqui e a gente vai ver vai ver com mais clareza que a gente tem então é esses graus de liberdade e aí a gente vai ver deixa eu fazer aqui depois mais a gente tá nas notas mas vocês vão ver que em princípio sobre uma curva integral de certa maneira vocês vão ver isso no Fritz-Jones que tem um desenhozinho disso é como se a gente tivesse um campo de cones tá então pra cada ponto vocês veem pra cada ponto eu faço essa análise e eu tenho um cone em outras palavras pra cada ponto se eu botar aqui X1 Y1 Z1 a relação P e Q vai ser diferente o cone pode ser mais aberto ou menos aberto sei lá como certo aí vou pro outro ponto X2 Y2 Z2 aqui eu tenho um outro conezinho e aí eu tenho esse campo de cones que estão associados a minhas características como vocês vão ver e aqui eu já tomei aqui nesse desenho mostrando que na verdade a gente já tá escolhendo já foi selecionado a gente vai ver como selecionar que na verdade a direção viável é essa que o cone tá encostando na superfície porque é aqui que tá passando o plano tangente plano tangente a quem? a superfície integral e o plano tangente se a superfície integral é suave localmente uma superfície suave pode ser muito bem aproximada por um plano certo? então esse plano tangente é quase como se fosse uma aproximaçãozinha da superfície integral e a gente vai ver mais adiante quando a gente tiver as equações características que a gente vai ter uma equação se a gente pensar em Y se a gente pensar em tempo a gente vai ter uma equação para evolução desses planos tangentes então é quase como se a gente estivesse aproximando a superfície integral para uma superfície escamadazinha feito um peixe no qual a superfície integral é a envoltória suave disso tudo meio que uma imagem solta que eu vou repetir talvez na próxima aula tá? hoje não vai dar tempo então vamos lá vamos ver que sobra tempo e também um bom lugar para eu parar deixa eu apagar aqui tem o que? é 20 minutos então dá para fazer mais um pouquinho e parar num lugar que é bom para retomar na terça-feira e por favor tá? se eu ver alguma perguntinha no começo talvez é um pouco primeira vez que eu li estudei isso e no Fritz-John principalmente que é muito condensado Fritz-John vai na conversa levou um tempo para as coisas ficarem para as coisas ficarem claras no Soderer tem um pouquinho disso também tá? então vamos lá então deixa eu fazer mais um desenho aqui que está nas notas então olha só então esquematicamente temos um cone de longe na seguinte forma tá? então esquemático tem aqui meu cone e o que a gente está querendo dizer é o seguinte aqui é o ponto P0 então aqui eu tenho uma normal que eu chamo N1 é uma das candidatas aqui eu não consigo ver o plano tangente que ele está entrando no quadro aí vamos supor que aqui eu tenho a normal N2 normal aqui N2 aí nesse caso aqui a gente tem um plano tangente aqui com a normal N2 certo? depois aqui embaixo até a normal N3 e por aí vai tá claro? então o cone é a envoltório disso tudo e o que fizemos em outras palavras está nas notas o que fizemos até agora foi usar duas equações tais um vamos lá Então, vamos lá. Então, vamos lá. Que eu vou chamar da EDP inicial. E aqui, família de planos. Que planos, né? Vou botar a família de tangente. A, S, superfície integral. Então, eu tenho esse sistema que é para começar a brincadeira. E aí, a gente usa a condição de envoltória. A corrente é a família de curvas, ou, sei lá, superfície a um parâmetro. A condição de envoltória, nesse caso aqui, dos planos. Que é derivar a equação com respeito ao parâmetro. E igualar a zero. Que implica aqui, menos X menos X zero. Menos DQ, DP, Y menos Y zero é zero. E que dá para a gente, daqui, DP, DQ, igual a menos X zero, menos Y zero. Então, X zero é aqui, Y menos Y zero. Essa é a condição da envoltória. Então, a gente vê. Se a gente tiver a relação P e Q que a gente pode tirar daqui. Vou dar um exemplozinho nesse minuto que falta. A gente meio que, pelo menos, acha a cara dos cones. Então, o próximo exemplo. Vamos ver se consigo fazer aqui. Então, vou dar assim, meta. Agora, é achar expressão para os cones. Relações ou em outras palavras. Uma. Vou botar até assim, porque a gente tem que conver com uma amiguidade. Então, ou em outras palavras, relações mais explícitas que a função de P. Vou dar um exemplozinho, porque eu acho que o exemplo é um exemplo simples. E aí ele fala por si, e eu acho que aí eu paro com esse exemplo. O tempo dá se mover a de sobra, enfim, ou dá justo. A gente faz esse exemplo. Então, o exemplo é assim. Exemplo do Fritz-John. Acho que é do Fritz-John, não sei se é do Fritz-John ou do Soderer. Eu esqueço agora. Então, isso é do Soderer. Tem SDP aqui não linear. Eu quero saber qual é a cara, a pergunta é, como é o campo de cones de monge dela? Que vai, lembra. Não está muito claro para vocês, mas o campo de cones de monge, de certa maneira, vai estar associado com características, que está associado a como é que informação vai propagar, e em particular, quando a gente tiver o problema de Cauchy, como é que informação propaga para fora da curva inicial. Só que aqui está mais complicado a brincadeira, né? Então, vamos ver. Então, seja essa EDP daqui. Bem, vamos agora colocar essa EDP, não linear, com a cara que a gente consegue pensar geometricamente. Bem, que é só notação. Então, olha só, eu tenho isso aqui. F é PQ menos 1, igual a 0. Certo? Muito simples. Logo, Q é 1 sobre P, e DQ, DP, é igual a menos 1 sobre P2. Então, da relação da relação da envoltória, vendo aqui para trás, a gente tem que DQ, DP, é menos X menos X0, Y menos Y0, mas para essa equação, isso aqui é menos 1 sobre P2. Então, aqui meio que vai terminar a brincadeira. basicamente. Tá? Então, olha só, né? É claro que é tudo novo para vocês, tem que parar no tempinho de vocês, né? Até terça-feira, ler, digerir isso, mas vou repetir um pouquinho, né? Para a gente ver. Então, eu tenho aqui, eu tenho aqui, estou aqui, eu estou olhando muito localmente a estrutura do CMDP, que é a equação não linear, estudada num ponto específico, P0, que me dá, então, é a nossa leitura geométrica, nos dá uma relação não linear entre as componentes do gradiente, ou seja, me dá uma família a um parâmetro P de vetores normais, que, em outras palavras, é uma família a um parâmetro de planos tangentes. Quem tem vetor normal, pensa com vetor normal ou pensa com plano tangente? E aí, a gente está aprendendo a ver que é melhor pensar com plano tangente, porque quem tem uma família de um plano tangente, tira a envoltória dos planos tangentes e sai com uma superfície suave, presa num ponto, P0, logo, um cone. Disseção transversal, sei lá qual. Depende do problema. Está claro a história? Ok, então está aqui, está aqui a relação que me dá o cone, porque a primeira expressão que é a IDP inicial me dá a família de parâmetros para o vetor normal, que é o Q em função de P, P sendo o parâmetro. Uma vez eu tenho essa família de parâmetros normais, eu então olho para os planos que ela tem, está aqui, então eu tenho uma família de planos e a condição da envoltória é que a derivada com respeito ao parâmetro é zero e está aqui a condição. Foi isso aqui, está aqui a condição. Então, nesse problema, está aqui a condição da envoltória e está aqui a condição da EDP inicial que saiu dali. Está certo? E aí, deixar para vocês fazerem, é simples, tem detalhe das notas, juntando as informações ou resultados acima, chegamos a nota que aqui a gente vai tirar uma raiz quadrada, vai substituir na equação juntando a informação acima e colocando na equação do plano. Vou botar aqui para ajudar vocês usando, mas está na nota, usando a equação do plano, obtemos do plano, da família dos planos, obtemos Z menos Z zero ao quadrado. Essa é a expressão para o cone de monge em P zero. e aí vocês vão ver se vocês esboçarem, tem nas notas um pouquinho dos esboços, vocês vão ver que isso aqui é um pouco um cone que tem meio que um desenhozinho de metade dele, uma seçãozinha assim meio parabólica, que já meio que dá para sentir por aqui, não é circular. E para ver exatamente qual é a direção dele, enfim, teria que ver as características, tem uma página aqui que tem a mais das minhas notas que eu acho que é para mim, não sei se está na nota para vocês, mas que eu uso um pouquinho, mas não precisa usar as características não, só botei aqui como lembre para mim, e a gente vai ver na aula que vem como é que se chegam às características para a evolução de todos esses objetos. Na última página que eu tinha para dar aula de hoje exatamente essa figurinha com o campo dos cones que eu já tinha desenhado lá. Então, eu vou parar aqui, tem esses últimos cinco minutos, vou parar aqui talvez eu só arrematar no minutinho e a gente volta para a aula que vem. Então, o que foi novidade, eu acho muito bacana é pegar essa expressão daqui da IDP geral e olhando para ela se a gente não tivesse visto o caso anterior tira uma construção geométrica da solução via características. Não sei nem para onde começar olhando assim. mas aí quando a gente percebe o produto é P e Q a gente vai colocando. A gente vai na próxima aula acho que quase as equações características que agora vão ser assim. Essas aqui são as equações de característica que a gente tinha visto antes que no nosso caso quase nem era A, B e C. A gente vai ver quais são essas expressões. Mas note que agora o campo vai depender de U de X e U de Y também. Então, a gente vai ter que aprender a construir equações dp, dq, dp, d'tal e dq, d'tal e nosso sistema característico para equações não lineares em vez de ser um sistema 3x3 vai ser um sistema de Edois de 3 equações vai ser um sistema de Edois de 5 equações. E olha, quem evolui P e Q está basicamente evoluindo a normal. Quem evolui na normal está evoluindo o plano tangente vendo como é que o plano tangente evolui em tal. Vamos aprender isso em mais detalhes. Está bom? Então aqui é um bom ponto para parar em vários sentidos. É um bom ponto para parar para respirar intelectualmente um bom ponto porque faltam 3 minutos.